Oi gente, tudo bem com vocês? Eu sou a Isabela, voltei pra São Paulo, pra quem não sabe eu estava viajando, eu estava em Goiânia Se você perdeu, eu postei dois vídeos aqui no canal mostrando como foi minha viagem, revi meus avós, encontrei amigos, enfim Fui na feira, nossa, comi tanto, gente, comi muito, Goiânia é muito bom pra comida, cara Percebi que eu amo a comida de Goiás, cara, é perfeita, é muito bem temperada, é muito gostosa Ai, a gente só valoriza quando a gente não tem mais, não é mesmo? Mas enfim, voltei pra casa, gente, eu voltei ontem e ontem eu estava super cansada, então tipo assim, não fiz porra nenhuma Inclusive eu só fui desfazer minha mala agora, já coloquei a roupa pra lavar, porque eu sujei absolutamente todas as roupas Dessa vez eu fui só com a malinha de mão, eu achei que foi ótimo, porque não tem que ficar levando mala grande Mas eu levei pouca roupa, tive que lavar a roupa lá na casa da minha avó, lavei na mão mesmo, porque não ia dar, entendeu? Não ia dar, lá estava muito calor e eu sou muito caloreta, então assim, eu ficava suando o tempo todo, gente Então eu já estou aqui, ó, no meu estúdio, muito maravilhoso, porque eu tenho que fazer compra de comida O Gabriel fez uma compra, mas faltou algumas coisas, então eu vou pedir agora Pronto, gente, fiz duas compras, uma na Cobase pra Lua e uma no Pão de Açúcar pra gente Daí as compras vão chegar em aproximadamente uma hora, então enquanto isso a gente combinou de arrumar a casa Porque a casa, gente, tá o caos Eu tô sempre falando isso, eu tô sempre arrumando e ela continua, né? É engraçado a coisa dessa Mas, ó, temos aqui no meu estúdio coisas nada a ver com nada Tripé, chapinha, um negócio de câmera, uma raquete elétrica, maquiagem, coisas, né, da viagem que eu tirei Uma bolsa! Comprei essa bolsa na Lafite, ela chegou enquanto eu tava fora Olha que linda que ela é, gente E ela é assim por dentro Tem uma alcinha aqui Achei ela muito bonitinha Aí tem um livro que eu recebi É... um saco de alguma coisa aqui Vida real, hein, vida real Vou mostrar pra vocês como que o meu marido querido deixou a casa pra me recepcionar Olha a situação dessa casa Mentira, esse negócio eu vou ter agora A cama da cachorra no meio da sala Eu vou ter aqui agora, pô O que que é aquilo ali, Gabriel? Por que que o negócio tá assim? Então, na real, eu tava brincando com a Lua aqui na sala Achei o franguinho pra ela E eu derrubei o vaso de planta que ficava ali Que é o vaso que a gente comprou onde? Na Tokstok Que foi... Uns 60 reais Foi bem mais que isso, amor Foi mais que 60 Foi mais que isso Eu acho que foi uns 80 reais Ele quebrou, gente Aí ele deixou assim Tipo assim, ah, ela não vai nem notar Você não tava percebendo Você que me falou Você nem tinha notado Eu fui pra ela Ai, gente, a garrafinha de coca aqui Ó, mas em compensação Olha o que ele achou na rua, gente Ele achou esses caixotinhos aqui São dois São dois, mas parece que é só um Eu achei genial Eu amei Achei na rua e falei Ah, vou levar pra casa pra decorar E aí, como que foi ficar assim a sua esposa durante uma semana? Cara, nem percebi Eu também não Eu nem percebi que eu tava longe de você Foi muito bom Mas a gente conversa É, a gente ficou o tempo todo mandando mensagem E eu contava tudo que acontecia pra ele e tudo mais Mas ele deixou, gente A casa Simplesmente um caos Eu jurava que você ia gravar um vídeo Tipo, ah, arruma Sozinha Do nada Tipo assim, ah, arrumando a casa Antes da minha esposa chegar Nossa, eu jurava Você acha que isso é minha cara? Não, mas eu achei que, sei lá Você ia fazer Eu tava torcendo pra você fazer, na verdade Do jeito que você foi, a casa ficou Pois é, nossa Não, não, ela tá pior? Ela tá pior? Não, mas eu dei uma organizada assim Gabriel Calma, calma Gabriel Eu limpei aqui embaixo Eu limpei aqui Só que já sujou, pô Não limpei lá em cima mesmo, não Eu não fiquei muito lá em cima Eu fiquei aqui embaixo inteiro Então, tipo Porra, Gabriel, não Eu só sujei pra dormir, pô Pelo amor de Deus Gente, eu cheguei aqui Vocês não têm ideia A louça Isso aqui a gente lavou agora? Ele ficou uma semana sem lavar a vasilha É, pô O que aconteceu? Eu Tu tem essa desculpa Tem explicação pura Isso só aconteceu Tem explicação pura Isso porque eu sou um cara organizado Eu limpo as coisas Aqui em casa, no dia a dia Mentiró A controvérsia Aproveitei que eu tava de férias De você E falei, eu vou curtir Eu tenho férias com o ex E o de férias da esposa e do marido De férias do casado Tipo Ai, irmão Eu vou trabalhar Vou viver minha melhor vida Enfim Já que o meu marido me deu esse presente De chegar de viagem E arrumar uma casa inteira A gente vai arrumar a casa hoje Show de bola Vai ser maneiro pra caralho Eu deixei pra fazer isso com você Porque eu gosto muito de arrumar a casa junto com você Acho que é uma atividade em casal Assim, que tipo Fortalece O relacionamento Entendi Gente, finalmente conseguiu terminar de limpar a casa Hoje já é outro dia Hoje tá frio Por isso que eu tô assim Toda empacotada Tô com ar, né? Eu vou sair de casa agora Porque hoje eu vou fazer uma coisa, gente Que eu tô querendo fazer Olha Desde o ano passado Não sei se todo mundo acompanhou Mas no começo do ano passado Eu tava com o cabelão Tipo aqui embaixo Assim Muito grande E eu decidi cortar o meu cabelo Porque eu tava cansada Já tava o cabelo grande há muito tempo Eu cortei ele mais ou menos aqui assim E eu amei Ficou incrível Mas aí A gente é muito inquieto Então a gente nunca para, né? Mulher é uma coisa Gente Eu vou falar uma coisa pra vocês Enfim Tinha acabado de cortar meu cabelo aqui assim Tava gostando Pensei Esse eu corto um pouco mais curto Eu repiquei ele Então eu peguei essa parte aqui de cima Eu cortei tão curto Que tipo assim Quando eu cortei Ficou legal Mas aí depois que eu lavei Pela primeira vez Gente Meu cabelo assim Põe Meu cabelo é cheio Sabe? Eu tenho muito, 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 muito cabelo E ele Subiu, sabe? Eu cortei ele Ele fez assim pra cima E aí eu tô desde novembro Deixando meu cabelo crescer Daí essa parte de cima aqui Começou a crescer E aí eu fui cortando a parte de baixo Pra ele ficar sempre retinho Eu não tô aguentando mais esse cabelo, gente Então hoje Eu vou fazer o que, gente? Um alongamento no meu cabelo Tô muito animada Eu pesquisei bastante o lugar Pra eu poder fazer assim Pra eu fazer no melhor método Do melhor jeito E eu vou levar vocês comigo Pra mostrar como que funciona Como que é Porque eu mesma não sabia nada de alongamento Até eu começar a pesquisar Então, bora lá Eu vou trocar de roupa Tô me achando bonita assim All black Só que acho que vai ficar ruim De vocês verem o cabelo, né? Porque olha Se eu fizer assim, ó Parece que eu sou uma cabeça flutuante Então deixa eu trocar de roupa rapidão Vou assim, gente Vou bem basiquinha Calça jeans Uma blusinha branca Tô com um topzinho aqui por baixo Acho que tá legal, né? Bora mudar esse cabelo, gente? Bora Gente, já estou aqui com a Carol A Carol, a minha seguidora Vocês acreditam nisso? Eu marquei de vir fazer a avaliação da última vez Aí eu cheguei aqui A Carol falou Eu te conheço Aí a gente conversou Ela falou qual que era melhor pra mim O cabelo, né? Explicou do método Explica aí pro pessoal Fala aí O ponto micro screen É uma adaptação do ponto americano O que diferencia A nossa própria micro screen Que é super fininha Maleável Você consegue prender o cabelo normalmente Não sente dor E é super tranquilo Vida normal Diferente dos outros métodos, né? Ai, eu não falei pra vocês Eu tô aqui no estúdio Marla Muniz A gente tem que falar isso também Sim E aí quem vai fazer a aplicação aqui no meu cabelo É a Carol Carol, o que a gente faz agora? Vamos começar já Já vai começar sim Já Então vamos Só que você vê Uhul Meu primeiro cabelo Arrasou Nossa, mas falta muito cabelo ainda Pelo amor de Deus Fala Olha o saco que eu tenho Gente Olha o resultado desse cabelo Nossa Carol fez milagres aqui Gente, tá muito incrível Nem parece a mesma pessoa Não tô nem me reconhecendo Que saudade de ter cabelo grande Você arrasou Amei Olha, gente Resultado do cabelo aqui atrás Olha isso Meu cabelo agora vem até aqui Quantos centímetros? 50? É, 50 e 55 Gente Amei Olha, quantas telas você colocou? Uxi, mais de 8 camadas 8 camadas de cabelo Gente Nossa, mas eu amei Eu achei que ia ficar pesada Achei que ia ficar, tipo, doendo Não tá Tá de boa Ela fala que eu vou odiar Ela no primeiro vídeo Vai Vai me xingar Mas por enquanto eu tô amando Carol, obrigada Imagina Você é incrível Eu gostei muito É um prazer Pra te conhecer É um prazer Amei, gente Gente, já cheguei em casa Eu tô completamente apaixonada no meu cabelo Mano, é incrível como o cabelo muda a autoestima da gente, né Eu tô muito satisfeita com o resultado Porque agora eu tenho o cabelão de novo E o incrível de colocar a Mega É que, tipo assim O cabelo é seu Então você pode fazer o que você quiser com ele Dá pra descolorir Ela falou pra mim que, tipo assim É pra eu considerar que é meu cabelo normal Então é pra eu lavar normal Eu posso hidratar esse cabelo Eu posso fazer babyliss Posso fazer chapinha, entendeu? Eu posso fazer tudo que eu quiser Inclusive mudar a cor dele mais pra frente, gente Então, assim Ai Amei, amei Você vai me ver muito gata daqui pra frente E também o Mega é aquele negócio, né Quando eu quiser tirar E aí deixar o meu cabelo natural mais curtinho Eu posso também Eu só quero esperar ele crescer Um pouco mais Pelo menos Igual eu falei pra vocês até chegar aqui Eu vou ficar provavelmente alternando, né Tipo, ó Num mês eu tô com cabelo grande Num mês eu tô com cabelo curto Porque vocês sabem Eu mudo de ideia o tempo todo Então, assim Amei, amei Tô muito feliz, gente Então é isso Obrigada por ter assistido o vídeo de hoje Corre lá no Instagram da Marla Muniz E vê os resultados dos cabelos que ela faz, gente Em cada coisa, assim Surreal Igual o meu também Meu cabelo tava curtíssimo Reto E ficou desse jeito Incrível Você não vê nem a divisão, gente Do meu cabelo Com o Mega Perfeito, né Enfim Vou deixar o Instagram dela Aqui embaixo, tá E é isso então Obrigada por ter assistido E tchau Até o próximo vídeo Tchau Tchau